O momento certo, né, para a gente fazer isso. Então, uma celeuma que surgiu em relação à negociação do Lucão, goleiro, e eu gostaria de explicar exatamente como é que foi essa negociação, o porquê da negociação e etc. Lucão é um menino criado no clube, com potencial enorme, campeão olímpico, todo mundo sabe aí a história do Lucão, enfim. E tivemos um ano difícil, como foi um ano para todos, né, todos os jogadores, isso aí todo mundo tem ciência. Surgiu uma possibilidade de negócios em que o Vasco devia um dinheiro ao Lucão, existia um débito do clube com o Lucão, e o Lucão ainda tinha dois anos de contrato com um salário que foi realinhado à medida que ele atingiu algumas metas, inclusive em relação à Olimpíada. Conversando com a comissão, há um entendimento que o Lucão hoje seria terceiro goleiro, talvez conquistasse dentro de campo a possibilidade de ser segundo, talvez conquistasse dentro de campo a possibilidade até de ser primeiro, como sempre foi. Eu acho que o treinamento é que dá ao jogador a escalação, mas inicialmente ele não seria o segundo, não seria o primeiro goleiro. Então houve um entendimento da diretoria, de um modo geral, que a proposta poderia ser muito boa. Por quê? Porque a gente deixaria de pagar a dívida, o Lucão abriu mão da dívida, o Lucão abriu mão do contrato, que ainda faltariam dois anos com um contrato relativamente, com um valor relativamente alto, e isso evidentemente abriria espaço para outras contratações, né, também. E o Lucão também queria sair, queria um novo desafio, né. Então, além de toda essa geração de receita para o clube, né, a gente entende que, ficando com um grande percentual econômico do jogador, ele tem uma possibilidade de se valorizar num clube que a gente vê, é um clube hoje de Série A, um clube de projeção, um clube empresa, com um contrato de cinco anos, então ele tem cinco anos para se valorizar nesse clube, a gente fica com um percentual alto do jogador, com possibilidade ainda de vender um percentual até dois anos. Até dois anos que ele esteja lá, a gente tem possibilidade de vender ao Red Bull 20%. Então, todos entenderam, de um modo geral, que era uma negociação muito boa para o clube. O que a gente tem procurado fazer é uma gestão profissional, uma gestão dentro da realidade do clube, procurando fazer o melhor para o clube. A gente tem acesso, evidentemente, que algumas pessoas não têm, a relatórios, a planilhas, a dados, a metas, né, estatísticas, números, que a grande maioria que está do lado de fora não tem. Então, a gente sabe o que a gente entende como o melhor para o clube. Por isso que a decisão foi tomada e o Lucão está nos deixando, mas a gente vai acompanhar a trajetória dele, vai acompanhar a projeção dele no clube e vamos buscar a valorização para ele de forma igual. A decisão de sair também foi uma decisão dele, que ele também entendia como uma boa, um bom negócio para ele. Além disso, a gente tem uma relação com o clube muito boa, que a gente continua mantendo, é um clube empresa, é um clube que tem perspectiva de sempre ter negócios, isso é muito importante, a boa relação. A gente, com essa boa relação, conseguiu trazer dois jogadores de lá. A gente sabe que é um clube que vem investindo alto, né, então a gente sabe exatamente que essa relação é importante também para o Vasco, né, manter esse tipo de relação é muito importante. Mas, de qualquer forma, o que faz a gente tomar a decisão é entender que é um bom negócio para o clube de regatas Vasco da Gama e entender que é um bom negócio para o jogador também.